Música O Superior Tribunal de Justiça sediou o segundo seminário sobre direito previdenciário. O evento reuniu especialistas do meio jurídico em um amplo debate sobre a questão previdenciária no país. Nos últimos cinco anos, o Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, foi o maior demandante no STJ, com 140 mil processos. Como o tema é atual e tem uma alta demanda na justiça, o Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário e o Superior Tribunal de Justiça realizaram o segundo seminário direito previdenciário, diálogo e reflexões entre a doutrina e a jurisprudência das cortes superiores. A ideia é promover uma reflexão sobre o assunto. Entre os palestrantes estavam ministros do STJ, desembargadores, juízes federais, juristas e advogados. O evento foi dividido em três painéis que discutiram a coisa julgada previdenciária, desafios da uniformização de jurisprudência STJ vs TNU e as barreiras da concretização de direitos sociais no Poder Judiciário. Quem vai a juízo ter a segurança, é preciso que ele tenha a segurança de saber que sua causa não será decidida de modo diverso de como tenha sido julgada em relação a um vizinho seu, a um amigo seu. Todos nós temos um compromisso comum, o compromisso de trabalhar pela entrega de uma boa justiça, uma justiça que satisfaça. O ministro Napoleão Nunes Maia Filho, que é conhecido por ser defensor do direito previdenciário, explicou a importância que essa área do direito tem para a sociedade. Fundamentalidade, talvez seja a expressão que traduza a importância que o direito previdenciário tem para a sociedade. Não só para as pessoas pobres não, mas sobretudo para elas, mas para todo mundo. A previdência é uma exigência da cultura, da civilização, dos avanços sociais. A previdência é uma precaução a respeito dos infortúnios do futuro. Durante o seminário, o ministro foi homenageado pelos servidores que trabalham com ele no gabinete. O vídeo contou a trajetória do magistrado e mostrou importantes decisões proferidas pelo ministro. O ministro Napoleão Nunes Maia Filho foi aplaudido de pé. Ele ficou lisonjeado com a homenagem. Tem uma palavra para dizer, imerecida. Eu não merecia isso, não. É uma homenagem muito emocionante, né? Muito... Fico orgulhoso com isso. Fiquei muito orgulhoso, muito satisfeito, muito honrado e muito feliz. Fiquei muito orgulhoso, muito satisfeito, 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 muito sat